Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, um excelente domingo para você, para a sua família, que a mão poderosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo a condição necessária para que você seja vitorioso neste dia. Deus te abençoe, é muito bom começarmos o dia orando, falando com Deus, e neste domingo que iremos à igreja, iremos cultuar ao Senhor, antes disso, já estamos falando com o nosso Deus. Você que é novo aqui, aproveite para se inscrever aí embaixo no canal, também acionar o sininho para você receber as notificações das postagens diárias que fazemos, e você que já é aqui de casa, convidamos você para também deixar o seu joinha, e a todos, para digitarem os seus pedidos de oração aí nos comentários do vídeo, para que possamos orar por todos eles. Queridos amigos, hoje eu quero, antes da oração, ler um texto da Palavra de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim, A cheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia e condições de ter os nossos problemas resolvidos, alcançarmos a resposta do nosso Deus. Maravilhoso, não é? Eu e você temos um recurso poderoso, aqueles que confiam no Senhor Jesus, têm um recurso poderoso, chamado trono da graça. Este trono da graça é a presença de Deus. Não tínhamos acesso por conta do pecado que passou de ser humano para ser humano até chegar em nós. É uma questão de raça, mas Jesus veio há dois mil anos atrás, e Ele abriu o caminho, e este sacerdote poderoso, maravilhoso, hoje, Ele está sentado à direita do Pai, está centrado no trono, e o trono da graça está acessível. Isso quer dizer que é lá que nós encontramos misericórdia, é lá que nós encontramos condições de vitória. Então, não permita que Satanás fique lhe apontando o dedo, não permita que Satanás fique dizendo que você é um pecador, que você não tem condições, que você não é amado por Deus, que você não tem recursos, que você não tem condições de conseguir, de ir adiante, de ter uma vida abençoada, de ter paz. Mas, é mentira, você tem acesso ao trono da graça, se você não está acessando, é porque você não está acessando. Mas, Ele está disponível, Ele está aberto, e nós temos acesso. E ali nós clamamos por misericórdia, ali nós buscamos o poder de Deus, ali nós encontramos o Senhor da nossa vida. E na presença dEle, nós podemos sermos totalmente cheios, e receber uma paz, uma plenitude, que só é possível em Deus. Independente do momento que você está, o que você esteja vivendo, saiba, o trono da graça está disponível para você. Como é que eu acesso, pastor? Acesse-o pela fé, acesse-o orando, acesse-o falando com Deus, acesse-o falando ao Senhor as suas questões, colocando-o diante dEle em oração. É assim que funciona. E agora, eu quero orar a este Deus, eu quero clamar a este Deus, para que você tenha este acesso, para que você faça uso desse recurso, para que você possa estar em posse desta poderosa arma, que é a graça de Deus. Ela não é merecimento nosso, é graça, é um favor imerecido, mas está disponível a todos aqueles que creem. Não há distinção. Não tem para pobre, não tem para rico, não tem para preto, não tem para branco, não impereça quem seja. Brasileiro, chinês, coreano, não importa, está disponível a todo aquele que crê. E eu quero orar por você, para que você tenha livre acesso, de fato, livre acesso, de direito e de fato, livre acesso à presença de Deus. E ali você encontrar a sua vitória, nas mãos do nosso Deus, na presença dEle. Vamos orar? Pai querido, Senhor das nossas vidas, obrigado meu Deus, porque o acesso, o caminho, a porta está aberta, para acessarmos o trono da graça, acessarmos a Tua presença, ó Deus. E na Tua presença, termos um momento especial na Tua presença. E aí, meu Senhor, encontrarmos graça, misericórdia, poder, para Deus conquistar as vitórias que precisamos, batalhar as batalhas que estamos enfrentando. É na Tua presença que encontramos, ó Deus, todo o recurso necessário, para se ter a vitória total, para se ter a vitória final. Deus querido, em nome de Jesus, eu apresento este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo, esta minha amiga. Senhor, que agora Ele saiba disso, que Ele tenha essa consciência, e que Ele faça uso desse recurso disponível a nós. Não por merecimento, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos acesso à Tua presença, Senhor. E isso é grande demais, isso é poderoso demais, isso é sinal de vitória, isso é sinal que não importa onde quer que estejamos, mas ao acessarmos ao trono da graça, ao clamarmos pelo Senhor, um caminho se abre, os Teus anjos estão apostos, e nós podemos, ó Deus, interagir contigo, e o Senhor conosco, e a Tua mão começa a nos tocar, e o Senhor começa a dar a vitória, e, Senhor, as muralhas caem, Satanás é derrotado, o mau pensamento é derrotado, Senhor, teremos desta forma, recebido da Tua parte, condições, como se for uma vitamina, como se for um alimento, como se for aquilo que estamos precisando, ó Deus, precisando para se colocar em pé e ir adiante. Obrigado, Senhor, que o trono da graça derrame sobre nós agora, graça sem medida, que sejamos inundados pela graça. Graça que emana do nosso Deus, que nos ama, cuja misericórdia, nesta manhã, já se renovou. Este é o motivo pelo qual não somos consumidos. Antes, temos acesso e somos beneficiados pela Tua graça. em nome de Jesus, alcance a todos, Senhor, e que haja um renovo neste momento, na vida de cada um que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém! 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 Deus te abençoe!